Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br Os melhores jogos com os melhores preços Acessem www.zigstore.com.br e confira Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza E bem-vindos a mais um 5 Mistérios Sem Solução E pra começar o programa de hoje, vamos de astronomia E hoje voltamos a um assunto que já se julgava resolvido Lembram daquela mega estrutura que os astrônomos tinham avistado Ao observar a estrela KIC 8462852? Chegaram a chamar ela de estrutura alienígena, de esfera de Dyson Se você não conhece, deixarei um vídeo onde eu falo disso na descrição Mas enfim, essa descoberta mexeu com a cabeça dos cientistas Pois muitos acreditavam que aquilo era a primeira estrutura Construída por uma forma de vida inteligente fora da Terra Mas aí fizeram alguns estudos e se entrou num consenso De que a tal mega estrutura era na verdade Uma interferência causada por vários meteoros Que passavam na frente da estrela Pois bem, recentemente os cientistas obtiveram mais dados Sobre essa estrutura e eles voltaram a ficar confusos Primeiro vou explicar o que foi que deixou os cientistas curiosos Em relação à estrela KIC 8462852 Ao observar ela, eles perceberam que a estrela tinha algumas interferências na luz emitida Às vezes a intensidade caía Como se algo muito grande passasse na sua frente Aí então, a comunidade científica especulou sobre uma mega estrutura Porém, depois atribuíram isso a uma família de cometas Que teria passado na frente da estrela Causando aí essa interferência de luz A novidade é que, com base em um estudo que compara fotos antigas de estrelas O cientista Bradley Sheffer descobriu que a estrela em questão Diminuiu a intensidade de seu brilho entre os anos de 1890 a 1980 Derrubando a teoria dos cometas passando diante dela Pois, segundo ele, seriam necessários mais de 600 mil cometas Cada um com 200 quilômetros de diâmetro Todos orquestrados para passar na frente da estrela durante o século passado A improbabilidade de um evento como esse acontecer é impressionante Ou seja, a solução para esse mistério ainda está muito longe de terminar Ainda falando do espaço Você já ouviu falar do suposto sinal alienígena Wow? Ele teria sido captado pelo radiotelescópio Big Air No ano de 1977 E até hoje ele intriga os cientistas Pois muitos acreditam que esse seria o primeiro contato Entre humanos e uma raça alienígena avançada Pois bem O astrônomo Antônio Paris Da Universidade de São Petersburgo Que apesar do nome, fica na Flórida Diz ter indícios que na verdade o sinal não foi emitido por uma raça alienígena O sinal seria resultado da passagem de um ou mais cometas Seu argumento é de que cometas liberam muito hidrogênio quando passam perto do Sol Eles seriam compostos principalmente por metano, amônia, dióxido de carbono e água Tudo congelado O calor do Sol esquenta essa água criando uma nuvem de hidrogênio Que se estende por milhões de quilômetros Se houvesse cometas passando na frente do Big Air O radiotelescópio que captou o sinal O gás poderia ter gerado um sinal de curta duração De exatamente 1420 MHz Que é a frequência do hidrogênio E esse sinal teria sido confundido com um sinal extraterrestre É, esse astrônomo aí jogou um balde de água fria em um dos mistérios que eu achava mais fascinante Porém, essa teoria é vista com ceticismo por alguns astrônomos Pois eles não têm certeza de que cometas liberariam tanto hidrogênio A ponto de gerar um sinal com a intensidade do UOM Agora vamos falar de arqueologia Num cemitério de mais de 400 anos localizado na Polônia Foram descobertos vários esqueletos datados do século XVII e XVIII Todos eles com foices colocadas ao redor de seus pescoços Os arqueólogos acreditam que isso foi resultado de uma crença religiosa Que temia ataques de demônios Ou seja, as pessoas encontradas nessa condição Com foices nos pescoços Eram consideradas demônios A ideia era que, se eles voltassem à vida Ao tentarem levantar de seus túmulos Teriam a garganta cortada Aí você deve se perguntar Como que esse povo antigo fazia para detectar quem era demônio ou não? Bom, se você tinha um corpo muito peludo Uma monocélia Ou uma cabeça grande Ou pele muito avermelhada Já bastava pra pôr você Na lista dos possíveis encapetados Eu, hein? Voltando para o espaço Pois é lá que mora a maioria dos mistérios Astrônomos alertam que um objeto misterioso Passará perto da Terra em 2017 Descoberto em novembro de 1991 Pelo astrônomo James Scott Da Universidade do Arizona O 1991 VG Tem deixado os cientistas intrigados Por conta da sua estranha rotação E longitudividade no espaço Logicamente, os teóricos da conspiração Já se adiantaram para falar Que esse objeto seria uma espécie de sonda alienígena Que foi programada para passar perto da Terra No ano que vem Porém, alguns acreditam que esse objeto Seja uma sessão do foguete da missão Apolo 12 Ou até mesmo Um foguete soviético secreto Resultante da era da corrida espacial Talvez uma missão abortada até a Lua Quando foi captado O misterioso objeto Tinha por volta de 10 metros de diâmetro Passando a 450 mil quilômetros da Terra Sua rotação, brilho e comportamento O diferenciava muito de asteroides de tamanho similar Bom, no ano que vem Os astrônomos terão a oportunidade De estudar ele novamente E acabar de vez com o mistério E para finalizar Mais um mistério que entra na categoria Tem de tudo em Marte Desta vez, um youtuber chamado Mister Enigma Dono de um canal especializado em assuntos Envolvendo a NASA e extraterrestres Encontrou algo estranho Em uma das fotos enviadas Pelos robôs que pesquisam solo marciano Na imagem, podemos ver algo que lembra um gorila Ou um urso E ao seu lado Algo que parece ser o seu pequeno filhote É, eu tenho pena desse gorila Deve se alimentar de pedra Tá aí mais um caso Que pode ser considerado pareidolia Quando o nosso cérebro Nos engana fazendo enxergar coisas Que não estão lá Pensem comigo A NASA achou um macaco em Marte Vamos postar uma foto disso No nosso site na Miúda Sem nenhum alarde Pois encontrar um macaco no espaço É algo super comum Fala sério, viu? Vou deixar um link na descrição Para uma matéria Contendo várias coisas bizarras Já encontradas em Marte Tem cada coisa Você já segue os Poligonautas Nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar Temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais Vão estar na descrição Enfim, esse 5 Mistérios e Solução Vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de colocar um gostei Aqui embaixo Lembrando que os Poligonautas Tem um site que é o www.poligonautas.com Um site recheado de várias informações Para você que curte cultura pop E eu vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E hasta Um grande abraço Tchau Legenda Adriana Zanotto